Stablecoin USDD amplia a perda de paridade com o dólar e bate menor preço da história Justin Sun, criador da rede Tron, postou a mesma mensagem colocada por Doolnow Antes da Stablecoin UST da Terra entrar em colapso Pô, mas então o que está acontecendo? Ele está falando aí que a moeda vai entrar em colapso A coisa vai cair fora, vai dar pau, vamos correr para as montanhas Na verdade ele está fazendo uma simples zoeira Ele foi irônico em relação a isso e de fato ele não tinha o intuito de prejudicar a moeda Pelo contrário, ele tinha o intuito de causar rebuliço e ficar cada vez mais famoso O Justin Sun, ele tem apenas aí uns 30, 40% da fama e influência do Elon Musk Mas ele tem 100% da balandragem do Elon Musk, o cara ele se aproveita demais do reconhecimento que ele tem De onde chegou, de tudo aquilo que ele alcançou para tentar manipular e movimentar o mercado E o SDD é uma Stablecoin nativa da rede Tron, Tron, TRX, enfim É a moeda do Justin Sun, da empresa da qual ele é o CEO, da qual ele é o responsável E o Justin Sun, ele é meio que falem mal, falem bem, falem mal, mas falem de mim Ele está sempre tentando estar em alta, estar no meio da mídia, estar na boca do povo E enfim, a moeda, o SDD está em oitavo lugar em relação às Stablecoins Só que o que acontece é que o mercado nesse momento está passando por uma crise de confiança Poxa, a gente viu aí a Terra Luna caindo, quebrando, uma queda do mercado das criptomoedas como um todo FTX, que era o cara lá do politicamente correto Gente, o SBF era o representante encarnado máximo do movimento do politicamente correto e da máfia da lacração Ah, o cara era apoiador de energias renováveis, pautas globalistas Se duvidar, capaz até de ter falado de ideologia de gênero e de um monte de coisa relacionada a isso Porque tudo aquilo que tinha a ver com o politicamente correto, ele estava lá divulgando e paulatinamente falando a respeito E simplesmente a empresa quebrou Agora ele está nessa turnezinha dele aí, de pedir desculpa, para cima e para baixo Falando que vai resolver os problemas e vai dar um jeito nessa situação E, bom, se ele vai dar um jeito ou não, eu acredito que não Mas a gente não tem como saber Mas, diante disso tudo, a OSDD está só passando Pegando aí parte dessa crise de confiabilidade que o mercado está passando nesse exato momento E olha, o SBF quer abrir um novo negócio para ressarcir credores da FTX e confirma a presença com audiência do Congresso dos Estados Unidos Então, pessoal, o que acontece? O SBF, ele fez um negócio gigantesco, conseguiu chamar a atenção do mundo inteiro Virou o senhor do politicamente correto O representante da máfia da lacração Adicionou aí ao seu hall de conhecidos e representantes da FTX Giselein Bündchen, Kim Kardashian e várias outras celebridades, né? Assim, jogadores de futebol americano E, assim, gente muito famosa, mas muito famosa mesmo E ele fez que essas pessoas não só fossem divulgadores da marca dele Mas embaixadores, que é uma coisa, assim, totalmente diferente Você tem uma espécie de participação da marca, participação da corretora, participação do esquema E isso deu errado, né? Porque ele simplesmente começou a criar um projeto E, em vez de vender esse projeto para financiar o que ele realmente precisava Ele usava esse projeto como garantia para pegar empréstimo com uma empresa que ele realmente criou Que ele mesmo criou e estava no nome da ex-namorada dele, ex-mulher, enfim E daí, com esse novo dinheiro que ele pegava, ele gerava outro empréstimo Criava um outro projeto, enfim E daí, no fim das contas, ia pegando parte dessa grana E doando para partidos políticos que representavam os seus ideais também Ideais, voltados aí à lacração e ao politicamente correto E ficava o tempo todo nas redes sociais Parecia que não tinha mais o que fazer da vida Eu fico impressionado, inclusive, com certas pessoas que passam o dia inteiro só dando respostinha E eu falava, cara, como você tem tempo de ficar o dia inteiro assistindo? Sério, você não trabalha não? Bom, enfim E daí, agora, tudo isso não deu certo Ele está em uma espécie de turnê mundial da fama Em vários programas de televisão Seguindo falando assim, olha gente, me desculpem Eu errei E eu estou com o intuito agora de abrir um novo negócio Uma nova empresa Que vai resolver todos os problemas Ou seja, isso aqui não deu certo Mas agora, esse novo esquema que eu vou fazer Vai dar muito certo Acreditem em mim Dêem dinheiro aqui na minha mão Investidores, investam aqui no negócio que eu vou fazer Ele diz que ainda não sabe o que vai fazer Mas ele vai fazer E ele vai usar esse dinheiro Para tentar ressarcir A todos aqueles que ele ferrou Com a FTX Nossa Mas que coração bondoso, né? Bom, também o que eu posso falar? Somente o criador pode perscrutar o coração humano Mas rapaz Eu sinceramente não consigo acreditar nisso aí não Para mim Eu não consigo ver sinceridade nele não De verdade E olha só essa Senador dos Estados Unidos Diz que não há razão para que criptomoedas existam John Tester é um dos muitos senadores democratas Criticando as criptomoedas ultimamente Argumentando que o setor não é lastreado Por nada E não fornece nada Então não há nenhuma razão Para que exista Então a gente tem o mercado financeiro tradicional O Estado, hoje, tem uma moeda que não é lastreada Não existe nenhuma garantia de que aquela moeda Realmente venha a valer o que vale Então você tem o dólar, o real, o euro, enfim Que o Estado pode fabricar infinitamente Vem uma crise, uma sombra de crise Ou qualquer motivação muito doida E ele pode ir lá e, por conta disso, fabricar mais dinheiro Imprimir mais dinheiro E quando vierem as CBDCs, ou seja, as moedas em versão digital Eles vão ter um poder ainda maior Por quê? Eles vão ter um custo praticamente zero para imprimir mais dinheiro Vai ser tudo mais simples, mais fácil, mais rápido para o Estado Eles vão poder verificar melhor como funciona a conta das pessoas E quando você tem Bitcoin e criptomoedas Tem uma quantidade pré-definida, pré-programada Só vai ter qualquer tipo de alteração no código Como, por exemplo, a implementação de uma quantidade maior de moedas Se de fato houver uma votação Primeiro, uma proposta De alguém oferecendo isso Um aumento da quantidade de moedas Segundo, uma votação que seja De mais da metade dos usuários Aceitando a proposta E depois disso Depois da implementação E tudo feito Aí sim que isso aconteceria Ou seja, qual que é a probabilidade de isso acontecer? É realmente ínfima Fora isso Fora isso Quando o Bitcoin está na sua carteira O Estado não consegue ver Quanto dinheiro você tem Ou se você realmente tem Não consegue bloquear seu dinheiro E muito menos tirar o dinheiro da sua conta Quando se trata de moeda estatal Sim, tudo isso aí é possível Então, não é que não existe razão Para o Bitcoin existir Para as criptomoedas existirem É que não existe razão Na visão do Estado Peraí, se a moeda do Estado é perfeita Por que você precisa buscar outra coisa? Então, de fato, se ela fosse perfeita A gente não precisaria Mas como a moeda estatal É um absurdo É a centralização E nós viemos buscar a descentralização Estamos buscando o distanciamento do Estado Realmente o Bitcoin representa Tudo aquilo que é oposto ao Estado Então, por consequência É a melhor opção que a gente tem Para esse momento Quando a gente não concorda Com as práticas que vêm sendo tomadas Em relação ao Estado Ou com a própria existência estatal em si